Prontinho, deu uma pequena esfugada na minha casa e vamo lá, a cidade perdida, estação de escavação, vamo nessa Dê tudo de si mesmo, vou dar tudo e mais um pouco, vamo lá, Duke, será que isso ai deu mais dano, eu não sei Tá, foziquinha que eu gosto bastante, é a minha favorita, mas eu gosto dela Ok, é daqui que vocês são, pronto, ai, pronto, ai, pronto, prontinho, peguei o coração, agora vamos subir, vou ficar segurando o ataque, espere a hora certa, eu vou ficar longe, toma, toma Hit, é, não faz muita diferença Pronto, eu fui exatamente como eu queria, mas, é, não tá tudo bem não, não tá de nenhum tudo bem, é, eu não vou, eu tô indo bem mal, eu desaprendi a jogagem Tá, aqui em cima nada, passa o outro lado, toma Hit, paga, tá, me dá vida, dá vida, aí, agora sim, tá, vou equipar a minha capa, pronto Ok, eu atravessei, e ai eu não volto, tá, eu tenho que tomar cuidado com isso, então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso Eu vou só andar normalmente, é claro que vai ter um inimigo, vai ter que fazer aquilo que eu tava fazendo antes Agora É, eu falei miseravelmente A dois A terceira dói Pronto Vamos lá É, não dá altura Um, dois, três É, um pouquinho melhor esse time Ok, funcionou Deixa eu pegar aqui, e cair de propósito dessa vez Ah, pronto Nossa, aqui vai ser chato Pronto Ai, quase E o coração que se foi Ah, pronto Ai, caí Ganância Normalmente dá pra destruir esses dinossauros Deixa eu dar a volta agora Inimigo reserva, infelizmente Ah, vamos lá Tô pegando mais esses dinheirinhos Antes de descer Pronto Agora Primeira medalha Ok Olha só quem tá ali Um excelente jogador É, e ele é inteligente Posicionou em um bom ângulo Toma Você tem destida poderosa aqui É, eu não consegui pensar em um nome melhor do que esse Tá, ao descer A gente pega o checkpoint Aqui um pensamento Quando eu vou me arrepender É, eu acho que eu vou Então, vamos deixar Tá Ok, serve Pronto Espera a hora Serve Vou pegar isso aqui Descer E se livrar do inimigo Tá, ali já tava dizendo Que esse vai ser o caminho secreto Então Vamos explorar o outro lado Duro Ah, espere 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 mais um pouco Desvia Imortal Tá, vamos fazer graça Eu vou Vou me arrepender? Já vou descobrir É, eu teria me arrependido Tá, vamos fazer sério aqui Pra onde pegar amaduras com poderes especiais é isso Eu fico querendo usar Uh, alto Tá E é pra gente ver que tem algo É o caminho no caso Aqui não tem como eu ir mais alto Não tem como eu ir mais alto Realmente não tem Tá, pronto Desce Será que eu tinha que estar cercado? Dois Três Carrego o ataque Bum Um Dois Três Será que dá mais dano mesmo? Agora não pareceu Deve ser tipo 50% a mais de dano E é isso Consolidora Desce Mata o inimigo E eu só dei uma Vamos fazer o teste agora Uma Duas Não faz diferença não Eu só vou mais longe Tá, deixa eu então parar de usar esse teste Porque tá que eu tava escorregando Vou começar a usar o teste pra subir É uma opção também Ganância Pronto Agora quem bateu eu subo Pega Tá aí Vamos lá Ganância Ok Eu carreguei sem querer o ataque Tem que admitir isso Ok Vamos lá pegar a terceira medalha Não, não, não Tô triste É Que Nossa, ele dispara desse jeito Agora a madura vai ser o último Toma Toma Eu não sei se a luta deveria ser assim Mas Deixa eu estudar um pouco o movimento Pra ver Quais seriam as oportunidades Ah tá Ele joga a plataforma Pra eu subir e bater nele uma vez Entendi Então vamos na madura Pronto E a fase termina agora Tá, deixa eu voltar e pegar as duas medalhas Prontinho Abrir o caminho por cima Vamos lá Ah, deixa eu pegar logo isso aqui Descubou Pronto Sem grandes problemas agora E agora sim eu vou por cima O pior é que essa bug é muito boa também Tá, deixa eu derrotar o boss e ir pro caminho secreto Mas é sério, eu peguei essa madura no melhor momento possível Se fosse planejado não ia ser tão bom Prontinho, checkpoint Agora sim, vamos fazer o caminho secreto depois de derrotar ele Agora vamos lá Simplesmente eu tenho que resolver o puzzle, né? Eu vou entrar ali É... Sei lá Tipo, eu não vou conseguir girar assim Ah tá, 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 tá Não, mas eu só posso entrar girando Hum... Pensão Eu vou passar a mínima ideia Será que eu preciso de um inimigo? Se eu bater no fogo eu sempre vou entrar dando... Ah tá, tá, tá Eu sei agora Atrair ele Passou rápido Agora sim Tipinha Fiz com que Ignite provavelmente é uma desgraça Tá, vamos lá Venham Refunde o seu rei Pronto Tentar que eles dão até coração de tão chato que é Pronto Tá, passou Agora a gente sobe Ou melhor, desce Hum... Verdade Óbvio Vou pegar isso Como? Não sei Eu tenho que pegar Eles poderiam morrer na lava Pronto Passa direto Aí Isso aí, vai embora Pronto 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 Eu vou deixar eles vivos com motivos óbvios É mais fácil Esse aqui Ele tá vindo na minha direção Só o que você fez Pronto Eu não queria ter feito isso Pronto Ganância Ganância É aqui Tanto que eu penso que eu vou me matar Eu falo Ganância Entendeu isso Aqui vai ser chato Pior que tem um inimigo Só eles disseram que eu não batei uma parede A ganância é quem me mata Sem sombra de dúvidas A estupidez quase me matou Pronto Tá, a ganância não me matou e quase fez eu matar alguém Melhor ainda Hum... Aqui eu tenho que descer Pronto Eu fiz besteira Nossa Eu quero só ver eu recuperar esse dinheiro Eu esqueci que eu tava com a bolha não, Kaká Pronto Ó, eu recuperei o mais importante Ah, eu posso acabar me matando de novo Pior que não dá tempo de recuperar a bolha Ela tem uns inimigos Pronto Quase me livrei deles Sendo que quase quer dizer que eles ainda estão ali Não dá, cara Eu quero muito isso Pronto Eu trai outro Aí o outro Cara É 500 É muita coisa Ok Deixa eu usar a bolha E pronto Eu pedi o tipo de sacrificar É... Tô triste De qualquer forma, de qualquer forma Vou continuar escolhendo um caminho não secreto Tá Expandatório Aqueducto Alquímicos Aqueductos Alquímicos no caso Vamos procurar os dois Eu acho muito da hora essa animação Então vamos lá É... É meio óbvio Ah é... Eu não posso bater neles por cima Tá... Vamos ver aqui Ué... Ah, dá pra subir sim Eu acho que é só baixar a cabeça Tá... Pronto É... Esse aqui não foi difícil Pronto Ê... Toma É... Acho que é só dinheiro Tá... Agora que vai ficar me empurrando Pronto Espere a hora certa Agora a gente anda Ah, ele vai quebrar Tipo, eu pensei... Ah, eu não vou quebrar isso Porque eu aprendi que... Usando o outro dash Eu acabo não subindo Só que o inimigo quebra E é... Espere a hora certa É... É... Pronto Tá... Vamos lá Aqui tem um Smile que eu tô vendo E... Isso aí Tá... Agora eu subi A gente sobe outro lado Hum... Ok Tá... Deixa eu pegar ali Me livrar dele É... Eu acho que eu tenho que bater ou por cima Ai... É... Realmente... Nossa... Pior que eu nem Kiko Tá... Pronto Hahaha... Aí sim Tá... Deixa eu fazer o seguinte É do martelo Pronto Toma 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 Full Life Tá... Volto pro sapo Porque realmente o sapo é muito bom Ei... Que curiosidade Tá... Do outro lado eu acho que não tem nada Porque normalmente fica um pouquinho mais embaixo Pra indicar Se eu ter que passar pela parede Eu vou deixar os checkpoints mesmo A partir daqui o jogo fica bem mais tenso E eu acabei precisando do checkpoints Tá... Pronto Hum... Ok Tá... Não foi exatamente como o Planner G Mas funcionou Tá... Desceu Ok Por que eu... De quebrar essas coisas né Eu só me... Atrapalho E troco de... Um... Cinco de dinheiro Pronto... Cinquenta valeu a pena Deu... 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 Tá... A gente volta Vai... E sobe Aí vocês veem como o checkpoint vale a pena Tá... Calma... Passei por cima E agora ele volta E voltando A gente vai aqui Dinheirinho Agora vai pro lado certo Hum... Ele pula Esse é o detalhe Eu vou ficar sem espaço Ele andou Tipo... Ah... Eu vou ficar sem espaço pra lutar Mas de boa Ele não vai vir até mim Ele anda Essa parede aqui é o Kiko né Eu Kiko Então... Problema resolvido E aí E aí Eu não precisei rápido o bastante Pra fazer a coisa certa Será que dá? Então é só Vamo lá Tá... Isso aqui eu vou pegar com a bolha Ou não Peguei Eu vou pegar com a bolha Pronto E lá foi Tem ela ainda Pega Passa Isso aí É tipo... Isso passa Eu tava vendo lá que é meio grande E pronto Ah... Daí Vocês já viram que não Teve espaço Ah... Espera eu ganhar de baixo Agora Detalhe Eu tinha passado isso aqui de primeiro antes Ah... Pronto Passa por baixo Em cima Sobe Sorte que o inimigo não volta Ah... Pronto Ué Peraí que eu quero fazer um teste agora Eu não entendi Que deu a impressão que eu dei dois rexas Tá... Vamo lá Passa Hum... Momento ganância naturalmente É... Eu quebro E valeu muito a pena Momento ganância É meio ruim de ver a plataforma Hum... É meio ruim de ver a plataforma É... No caso ver o fundo assim Por onde a plataforma anda Porque a plataforma me destaca E vem E vem Morre Mais uma vez a ganância Grã... É... Eu não quico na parede Isso que atrapalha É... Pronto Tá aí Deu certo Ah... Pode ficar vivo É... Ok... Acabou É... É... Só uma falta de se descobrir Ué... Tá bom aí Uma impressão é... Pois... Enxurada Convida a sorte A sorrir para o novo monarca E assim que se faz Nem sonhos Imagina que uma... Corazão Uma coração Pudesse ser tão complexa Coração no caso Eu transfrutei muito a aprender sobre ser rei Seu filho está cheio de potencial Minha tarefa como governante É garantir que ele possa progredir em segurança e conforto Vale a mim É verdade que estão dizendo Você é tão nobre quanto charmoso É... Não deveria dizer isso Minha querida Nem vence nisso Minha nobreza pode ser uma maldição Embora eu seja rei É o que eu mais desejo Ser homem Ah... Aí está você Chegou bem na hora O Rei de Verjugo dizia agora mesmo Que estávamos nos aproximando da Lagoa Trushan Sim, sim A Lagoa... Sim, claro A Lagoa Trushan Nós estávamos só Um bravinho por gentileza, rapaz Eu aconselho prestar bem atenção Se busca a vitória O Rei Trushan é muito menos tolerante com Desrespeito do que eu Verdade Eu sou o Rei de Verjugo, tesouro Graças a ele estamos nos aproximando do Rei Trushan Minha gratidão pelo apoio, Billade Mamãe e eu estávamos juntos como um só nesta questão Como assim estão juntos como um só? Mamãe, o que ele está dizendo? Fique longe dele! Vamos aguentar firme e manter nossa posição em frente Lembre-se Então garante de Garo Seja respeitoso com o segundo hábito de Joltz É... Ele deixou a coroa aqui Não consigo pegar Ah... Só pelo estilo, tá? Tá, conversa Pregnate parece um tanto furioso Se bem que os explosivos dele são devastadores e os preços são justos O que eu posso dizer? Então... Eu vou pegar outra madura já Rapaz, devo elogiar pela eloquência de sua... A sentença sua mãe é bastante sociável E mesmo assim me falta palavras quando sua majestade me agradar com tal elogio Parem! Essa troca é repugnante Enfim... O rei sabe que eu preciso de uma amadura Vamos lá Bom, vamos pegar essa E assim eu pego logo todas as amaduras Agora eu estou verde É a minha amadura de esmeralda Ah tá, ó... Se eu seguro aqui, eu saio correndo Isso aqui é bom para fazer as Thumbies Tá, depois vamos lá, vamos correr Porque eu tenho que verificar para ver se eu coloquei tudo Tá aí, assim fica bom Nossa, detalhe que quando eu saio correndo assim eu pulo girando Né? Tá... Vamos lá Será que essa amadura aqui o pessoal usa para esse vídeo já? Não sei De qualquer forma, como previsto, faltou o do meio que libera o caminho secreto Falando, o Pering Night está bem ali, mas antes Vamos ver Tá, vamos ver Aqui é o checkpoint Então, na teoria, deve estar perto É realmente óbvio assim Mas, vamos ver Aqui é que tem다 O caminho secreto Vamos nessa Tuk, tuk, tuk 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 Pronto Perfeito Tuk, tu Tuk, tu Tuk 1, 2, 3, 2 É, faltou um. Pode ficar vivo. Estava passando na missa. Estava passando na missa. De qualquer forma... Hum... Não. Pronto. Ali não vale a pena. De jeito nenhum. É muita ganância da minha parte, isso. Ah, tá. É só ser um pouco inteligente. Eu preciso do inimigo. Ou eu uso a borga. Eu vou usar a borga. Peguei. Prontinho. Ok, cara. Essa borga é muito útil. Pronto. Aqui a gente usa novamente a borga. Eu vou tentar sem a borga. Eu vou me arrepender? Não por enquanto. Exato. Passo, passo. Se livre dele. Se livre do outro. Agora sim. Momento de ganância. Isso aí. Espere a hora certa. Tá, passei. Novamente. Pronto. Opa. Troquei ali sem querer. Novamente. A hora certa. E agora a gente cai. Pronto. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Obrigado.